Portela faz tributo e respeita o colo quente de toda mãe preta. Abenço a minha mãe. Deus abençoe meu filho. Para, eu nem queria, só um gatinho. Minha Portela tá maneiro. Vem no clima, no clima, em minha comunidade de Oswaldo Cruz e Madureira. Lágrimas, lágrimas em cascatas escorrem do semblante do poeta. Derramando pelos dedos e lançando como seta a emoção desse afeto. Motivo por esse amor incondicional. Desde a formação do feto, do amacor, deste mistério espiritual. Caim de guerreira negra mãe, tragada pelas tramas do destino. E a ganância pelo meu metal. Ele separa do menino. É agora! 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 Guado por esse amor incondicional. Com o sol do veneno. É agora! É agora! É agora! É agora! É agora! Sagrado e secreto Carro, cabeça e mexer Botela o amor que se revela Explosão de afeto nessa passarela Sagrado e secreto Carro, cabeça e mexer Botela o amor que se revela Explosão de afeto nessa passarela Lágrimas em cascatas Escorrem do semblante do poeta Chegamando pelos ricos e lançando Que obra linda da minha poeta A emoção desse afeto Motivo por esse amor incondicional Desde a formação do método Do amagô Este mistério espiritual Caindo e rir da direita Tragar da terra E a ganância Pelo seu metal Que lhe separa do menino É agora, é agora, é agora Vira minhas bananas Os olhos da águia amiga Um milhão de sentimentos Na emocionante carta de luz cama Descrevendo, marca, desmomento Um poder feito de cor Pra te fazer pensar Nela história de amor Minha velha guarda O meu macaco e bravo pra te emocionar O meu macaco e bravo pra te emocionar No seio da África, a portela Faz de tudo em respeito O polo quente de toda mãe preta Dois maris gemidos Minhas fascistas Abiscano, minhas fascistas Abiscano, minhas fascistas Peluz Nessa escrita de carnaval O filme tal Ancestral, odoriá O motongue Veio no peito Abicu Na trama do tempo Oxu Dona da fertilidade Até Espeta como a lei Liberdade Vai, 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 vai Sagrado e secreto Carro, cabeça e lexambor Portela, o amor que se revela Feito o amor que se revela Sagrado e secreto Carro, cabeça e lexambor Portela, o amor que se revela Feito o amor que se revela Feito o amor que se revela Para, eu nem queria Só um catisquinho